que é bom, se alimenta da palavra que é viva, eficaz e poderosa, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu vos trago um recado do céu para o coração de alguém. Amém? A palavra que o Senhor nos concede fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, que fala sobre a viagem de Paulo para Roma, e o versículo de número 9, diz assim, Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu, Em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, e a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenice e ali passar o inverno. Este era um ponto de Creta que dava para o sudoeste e o noroeste. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive, que reina para tudo sempre. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor. Paulo, quando decidiu que ia navegar para a Itália, ele e alguns dos outros presos foram entregues ao citroirão chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcaram em um navio e, na partida, em alguns lugares da província da Ásia, saíram do mar, estando conosco um dos macedônios, no dia seguinte, ancoraram, porque estava tendo dificuldade naquela navegação. E aí eles tiveram que navegar vagarosamente. Por muitos dias tivemos dificuldade em entrar em outro navio e estava tendo dificuldade naquela viagem. E nos diz a palavra do Senhor que, não sendo possível prosseguir em nossa rota, porque os ventos eram contrários. Não era possível prosseguir mais que uma rota. Por quê? Porque estava havendo empecilho. O vento era contrário. Mesmo assim, ninguém queria desistir. Tem pessoas que estão vendo que o negócio está dando certo. O vento está sendo contrário. Estão querendo navegar em uma história sem futuro. Observa os sinais que Deus está dando neste negócio. Nos diz a palavra do Senhor que, não sendo possível prosseguir em nossa rota, prosseguir devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmônia. Costeamos na ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto da cidade de Lázaro. Houve o quê? Tiveram que parar novamente. Tem pessoas que estão assim em uma história, né? Vai caminhando com dificuldade, dá uma paradinha, os ventos são contrários, e mesmo assim, eles não querem sair dessa rota. Está na hora de você sair dessa rota sem futuro. Deus está te dando indícios de que essa navegação, você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo. Tinha perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa. Tem pessoas que estão perdendo tempo. Não perda tempo. Em rota que você está vendo que você só está tendo desgaste. Você só está tendo desgaste. Você está tendo dificuldade de enfrentar os ventos contrários. Tem pessoa que está lutando por algo que não tem futuro. E Deus está só te dando sinais. Para com a tua teimosia. Pare com a sua teimosia. E passando o jejum, e Paulo advertiu a palavra de Deus. Para que esse negócio só abençoe, viu? A palavra de Deus é exortativa. A palavra de Deus é palavra de consola, de conceito. Essa palavra é de advertência. Senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa. Alguém que tinha visão espiritual fala. Senhores, eu vejo que a nossa navegação está sendo desastrosa. É melhor parar. Tem pessoas que têm que tomar decisão na vida. Para enquanto há tempo. Você está nessa rota, está vendo que o negócio está perigoso. E o que é que você quer enfrentando esses fortes ventos? O que é que você quer andando vagarosamente neste negócio? Você só está perdendo tempo, só está vendo desgaste. E a Bíblia diz que ele manda parar. Vai ser desastroso o negócio. Quem tem visão, está entendendo o que Deus está falando. Vai ser desastrosa. Para! Está tendo sinais. Essa palavra para você que pediu a Deus uma confirmação para este negócio. É para continuar ou para parar? Tentei para tudo. Você entrou aí. Entrou, viu a situação. Então, para! Mas nos diz a palavra que, ao invés do citurião ouvir o que Paulo falava, ouvir o que um homem de Deus falava, ele preferiu ouvir. Ouvir. O piloto, aleluia! O piloto, os conselhos do piloto e do dom do navio. Para de estar ouvindo aí conselhos de pessoas que não têm intimidade com Deus. Tem pessoas que só têm a visão carnal. E quantas pessoas estão entrando em uma embarcação desastrosa, furada, devido ao conselho de pessoas que não têm intimidade com Deus. Muito cuidado. Muito cuidado com que você se aconselha. Muito cuidado com pessoas que mandam você ir em frente de um negócio onde você está vendo que o negócio é sem futuro. O negócio é sem futuro. Então, ao invés de eles ouvirem Paulo, que era um homem que tinha visão espiritual, ouvir o dom do navio e o piloto. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer parar. Porque eu já cheguei até aqui, eu vou ter prejuízo. Ei! Nem tudo são perdas. Algumas coisas é livramento. Deus está querendo dar livramento. E visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. A maioria decidiu que ia continuar. E por isso, 276 pessoas quase morrem. Quase morrem. Só não morreu. Sabe por quê? Porque tinha um homem de Deus. Eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar. Vai ter livramento de Deus, sim. Para a tua vida. Vai ter livramento de Deus, sim, nesta rota. Eu não sei que rota é esta. Eu não sei que rota é esta, em que você está vendo que o negócio está devagar. Eu não sei que vento contrário é este, em que você está vendo que o negócio está perigoso. Mas eu quero profetizar. Que vai haver, sim, salvação. Você vai sair dessa situação vivo. Você vai sair dessa situação glorificando o nome do Senhor. Porque Deus sabe que você queria sair. Mas teve pessoas que disseram, não, não. Pessoas que não têm a visão espiritual. Continuaram aquela viagem. Se você tem como cair fora, caia fora hoje. Sai deste negócio que Deus está dizendo para você, eu já te dei sinais. Cai fora. Não escuta o conselho dos ímpios. Porque a visão deles é carnal. Tem gente que não quer perder. Ei! Ei! O prejuízo pode ser maior. Você sabe quantas pessoas estão tendo prejuízos. Prejuízos psicológicos. Prejuízos físicos. Porque com isso você está perdendo. Perdendo as suas forças. As suas energias. Por estar lutando contra a tempestade e contra o vento. Indo por uma rota que Deus não está. Deus não está. O caminho do Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então se Deus está dizendo, não vai, não vai. Não entra, não entra. Porque você pode pagar um preço. Um preço durante essa travessia. E nos diz a palavra do Senhor que eles tiveram que ancorar. Eles tiveram que parar. Parar. E Paulo estava lá jejuando. E nos diz a palavra do Senhor que o anjo vai lá falar com Paulo. E disse, Paulo não tema. Só porque você está aqui, você tem que chegar do outro lado. O barco vai naufragar. Mas você e as 275 pessoas não irão morrer. Amém? Você vai atravessar, eu não sei que rota é essa. Onde Deus está te tirando. Vai ter alguns prejuízos? Vai. Mas o mais importante é a vida. E Deus garante que você vai sair da situação com vida. E através de você, outras pessoas que estão nessa embarcação, também vai encontrar a salvação. Nos diz a palavra do Senhor que o navio tombou. O navio ficou lá. Mas o povo viu uma enseada. Deus vai mostrar uma enseada pra você. Tem sim. Tem sim. Tem sim salvação pra tua vida, pra tua história. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você não vai naufragar. Você não vai afundar. Porque teve pessoas que tomou decisões por você. E é por isso que Deus vai intervir nessa história. Que o meu Deus estenda as mãos agora. Pra essas pessoas que estão pra tomar a decisão. Aqui eu apresento, meu Deus. As pessoas que estão nessa rota perigosa. O vento está soprando o contrário, Senhor. Tem pessoas jejuando. Tem pessoas orando. Pedindo, Senhor, que o Senhor tome a direção, Pai. Não permita que essa pessoa venha naufragar. Não permita, Senhor, que os ventos violentos venham destruir, meu Pai, essa pessoa. Mas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abra a visão. Dê visão espiritual pro teu povo, meu Pai. Tomem tuas mãos, Senhor, essas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga uma solução pra essa situação, Senhor. Mostre uma enseada, meu Deus. Mas que eles saiam por vida. Porque o nosso socorro vem do Senhor. É nos momentos de tribulação, Senhor, que nós clamamos a ti, pela tua intervenção divina. Coloca o teu povo num lugar seguro. Livra, Senhor, dos ventos violentos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento cada vida. E peço, Senhor, livramento hoje na vida de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Tem coisas que Deus tá falando com você através dos sinais. Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus tá mandando você sair dessa rota, saia. Porque Ele quer dar livramento. E se já tá no meio do caminho. E se você tem certeza que não era pra você continuar. Mas você serve ao Senhor mesmo assim. Eu quero profetizar como uma saída pra você nessa situação. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.